O que que é isso, né? Que que é isso? Começou a dançar do nada, véi. Que que é isso, mano? Oi, todo mundo que tá assistindo o vídeo aí, ó. É esse tipo de vídeo que eu vou ver aqui hoje. O vídeo de hoje vai ser um Tente Não Rir. E se eu rir do vídeo que eu estiver assistindo, eu vou me inscrever no canal de algumas pessoas que assistem aqui o canal, que comentam nos vídeos. Ou seja, se eu rir nesse vídeo aqui, eu vou me inscrever no seu canal, mano. É isso. Ó, já vou escolher mais um desses vídeos que tá aqui na tela, ó. Rapazinho chorando. Ó. Que que é isso? Que que isso? Quase que eu acabei rindo. Já vou clicar mais um aqui, ó. O macaco, ó. Ah, é aquele macaco do beijo? Agora eu não sei. O macaco tá machigando. Ó, louca! Que isso? Os caras deram o macaco 47, o macaco. Esse vídeo aí, ó. Que isso? O macaco dirigindo. Ele é o rei do zoológico, né? Que isso, cara. Ó, acabou isso aqui. Já acabou também, ó. Aí esse vídeo aqui foi só pra explicar o que aconteceu. Acabou que eu ri do macaco ali, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, nos comentários dos meus vídeos. Eu escolhi uma pessoa. Só esse aqui, ó. Filho do purple e original. Tomara que você chegue nos 3 milhões logo. O cara foi fofinho. Comentou no meu vídeo aqui, ó. Pra eu chegar nos 3 milhões logo. Entrei no canal dele e me inscrevi. É isso, ó. Inscrito aqui. E vai ser assim com todo o vídeo que eu ri, mano. Eu vou reagir em alguns vídeos aqui, ó. O vídeo que eu assisti e eu ri. Eu vou entrar nos comentários do meu vídeo ali. Eu vou me inscrever no canal de alguém. Então, mano. Já vou passar pro próximo aqui, ó. Esse aqui eu acho que eu não vou rir, não. Ó, que risada é essa? Essa véia aqui é muito boa. É assim, é. Nossa, menina. Eu nem sabia como é que filmava. Agora eu tô aprendendo. Aprender a filmar, olha. Olha a risada dessa véia, velho. Que que é isso, mano? E ela não para de... Mano, ela não parece algum personagem, velho. Olha, calma aí, calma aí. Olha essa cara dela aqui, ó. Calma, ó. Olha essa cara. Não parece algum rockstar? Sei lá, mano. Dá pra imaginar essa véia aqui com a guitarra no show. Deixa eu acabar o vídeo. É uma chaleira. O que é isso? Ela riu muito, velho. Pelo amor de Deus. Esse aqui eu já sabia que eu não ia rir. Porque, mano, esse vídeo aqui é de 10 anos atrás. Olha aí, ó. 10 anos atrás. Eu nunca queria rir no vídeo, porque eu já vi esse vídeo aqui várias vezes. Chegou mensagem pra você. Chegou mensagem pra você, Cid. Esse aqui eu quase ri também. Acho que meu humor tá quebrado, mano. Se você tá rindo de algum vídeo que eu tô passando aqui, ó. Tá bom que aquele lá do macaco também não era pra eu ter rido, né, mano? Um macaco correndo de rindo. Eu não sei nem que parte que eu ri. Mas apareceu um macaco na tela e eu já comecei a rachar o bico, mano. Agora é isso assim, ó. Eu não vou rir, não. Vou passar aqui. Vou passar, caralho. Mano, olha isso. Eu cliquei em um meme. Olha como que já ficou meu recomendado aqui no YouTube. Só tá aparecendo um meme, ó. Notificação do Zap estourada. Ai, meu ouvido, né? Nem sei porque eu cliquei isso. É... Só tá aparecendo um meme, mano. O que que é isso, ó? Go, go, gaga, gaga. Eu vou tentar achar algum compilado aqui. Eu já volto aí, ó. Inclusive, se tiver algum outro vídeo aí que você quer que eu rea e você acha que é muito engraçado pra eu fazer algum próximo vídeo, comenta ele aí, comenta o nome do vídeo que depois no próximo eu vou pegar alguns aqui e vou assistir, tá? Aí, ó. Eu peguei um compiladinho do Amor aqui que ele faz uns compiladinhos dos vídeos engraçados. Eu vou reagir, ó. Esse vídeo é muito bom. Quem a levou? Isso aí não dá. Ué. Bateu a cabeça? Toma, toma, toma. Que isso, ué. Maria Joaquim já deve estar em cirurgia. Maria Joaquim em cirurgia. O estado dela é grave. Ah, o que que... Eu não quero nem ver mais esses vídeos, pelo amor de Deus. O estado dela é grave. Ah! Ó, eu vou assistir um minutinho aqui, ó. Se eu não ri de nenhum, eu vou pular esse vídeo. Isso. Estou cansado, quer ver. Estou cansado. Que... Olha o ventilador. Os ventiladores aqui de casa estão assim, mano. Eu queria saber quantos graus que estão na sua cidade, porque, mano, aqui eu estou suando. Pode colocar essa camisa aqui pra gravar esse vídeo e já estou suando. Mano, estou pelando. Ó, está morrendo o meu chumaco aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou pegar uma garrafa d'água, vou botar aqui do lado, vou acabar com ela em 3 segundos. Aqui deve estar o quê? Uns 35 graus, eu acho. Sei lá, por aí, velho. Mas, enfim, ó. Comenta aí que eu quero saber quantos graus que está na sua cidade, tá? Vamos continuar vendo aqui, ó. O cara está comendo óleo com queijo e ovo. Isso aí não dá, não. De novo. Estou cansado. Estou cansado. A porta caiu agora que eu vi, velho. Olha aí. Que que é isso, velho? A geladeira daqui de casa é assim, ó. Tadinho, mano. O cara botou a... Sacanagem. Sacanagem. Isso aqui, ó. Isso aqui é... Depois do da geladeira. Hugo. O cara botou a galinha pra olhar pro parente dela que está morto na geladeira e ela... Hugo! Hugo! Vou contar que eu dei uma risadinha. Foi só um... Foi só uma risadinha aqui, mas, enfim. Aí, ó. Entrei nos comentários do vídeo aqui de novo, ó. E aí, saci? Eu sou muito seu fã. Eu estou assistindo muito seu conteúdo e amo o seu trabalho. Esses comentários aqui que eu quero ver. Gente que fala bem do canal, fala que ama. Olha que comentário fofo. Eu vou entrar aqui, vou me inscrever no canal do cara. KKK, Dolin. Fua. Postou até um vídeo aqui. Eu não vou ver vídeo, não. Porque vai que ele postou um negócio aqui que eu não posso ver, né? Mas, mano, muito obrigado. É a Dolin. Mais uma pessoa que eu me inscrevi no canal. Eu queria falar agora que eu vou fazer mais vídeo desse, tá? Vou fazer muito vídeo agora. E alguns tentam rir assim, ó. E se eu rir, eu vou me inscrever no canal de vocês. Ou eu vou seguir vocês em alguma rede social. Depois eu falo. No final do vídeo, eu vou revelar como que vai ser isso aí. Então, vocês ficam aí mais um pouco. Aí, ó. Voltamos pro compilado aqui, ó. Tadinho da galinha, né? Catou o parente dela todo... Tadinho. O burro. É o rato? Puxa, os ratos estão brigando no teto. Ah, ele. Mano, o pior é que dá pra perceber, tipo assim, o sotaque das pessoas. Como que é diferente, né? O cara, milky, milky. É, ah, melk. Melk. É muito diferente esse bagulho de sotaque, velho. Pelo amor de Deus. Cara, olha isso. Que que é isso? Não, você não vai ser que soa barulhento não. Deixa em casa. Calma, mano. Vou botar no mudo, velho. Ah, que isso. Essa piada no mudo. É botar no mudo. Olha como que o mudo ficou. Life, good brethren. Que isso? É, capeta. Isso aí é o diabo, ó. Voltar ali pra quem não viu, ó. O cara foi dar um... Nem sei o que ele foi fazer, né? Foi dar um oi pro cachorro. Estendeu a mão assim, ó. O cara estendeu a mão, o cachorro pegou a bíblia, velho. Tadinho. Olha aí, velho. Aí ele só aceitou ele, ó. Fazer o quê? O cachorro preso na árvore. O quê? Ele vai passar todas as vezes. Ele vai passar... Mano, mas... Eita! Aí, ó. Eu sabia que podia acontecer isso, mano. Olha ali. Olha isso, velho. Mano, eu tava pensando, velho. O cara tá passando ali só pra provocar os cachorros, velho. Porque esses cachorros... É aqueles cachorros que ficam no portão latindo. Os cachorros ficam muito bravos no portão quando tá preso, assim, latindo quando as motos passam. Imagina o cachorro tá preso numa árvore, ele tá te vendo passar de moto. Mano, os cachorros devem ficar muito bravos. Olha como que ele tá, ó. Tá pulando, tentando sair da árvore ali. Aí o cara vai... Ele passa de novo. Aí, nessa. Esse aqui tá mó bravo. Esse aqui tá bravão também. Esse aqui tá tão bravo que conseguiu sair, velho. Deve ter derrubado o cara da moto. Sei lá o que ele fez, velho. Ele tá cortando o pão. Saiu faísca? Por que que saiu faísca, velho? Aí eu ri do outro vídeo também, né? Eu ri agora de novo, eu vou ter que me inscrever em dois canais aqui agora. Eu vou entrar no vídeo de novo, calma aí. Ó, não vou nem escolher muito não. Eu vou só, ó, tô rodando aqui, tô rodando aqui. Parou no meio entre esse Mega Titãs aqui e esse Luan Sonic. Eu vou entrar, ó. João Pedro, sou muito seu fã, por favor, me dá um salve para de coração. Esse Luan Sonic aqui já me ganhou no comentário. Muito obrigado, Luan Sonic, um salve pra você. Vou entrar aqui no canal dele, vou me inscrever, ó. Muito obrigado. O outro Mega Titãs aqui, ó. Eu assisti nesse vídeo enquanto caga, que medo, mano. Vou me inscrever aqui no canal dele também. Muito obrigado. Todo mundo que tá comentando no vídeo vai ter chance de cair numa dessas aqui, ó. Porque eu não vou ficar escolhendo comentário não, mano. Eu vou girar ali, ó. Que cair eu me inscrevo. E é isso, ó. Vamos voltar pro vídeo aqui. Uma fonte dos desejos. Ó, faz um pedido aí, joga pedrinha. Quero uma lura bunduda. Tamanho de pedra, achei que ia acontecer alguma coisa, vai morrendo pra tirar. O que que é isso? Copo? O cara não tá conseguindo tirar nada. O que é isso? Caiu? O pai se foi, né? Ele foi atropelado semana passada. Quero dar o último abraço nele. Uma saudade, né? Ah, eu já fui muitas vezes na sua casa. Se você quiser, eu imito ele pra você, te dou um abraço. Segue? Você paga isso pra mim? Lógico. Ah, então vai, então vai. Oi, pai. Eu não esperava, por isso... Ah, calma aí, cara. Imitou o pai da menina morto, velho. Oxe, oxe. Que... Olha só, olha que vagabundo, velho. Eu pausei antes, eu pausei na hora que a menina caiu, já deu a vontade de rir. Mas olha a cara desse cara aqui, velho. Que ele já tá começando a rir muito. Olha ali, velho. Ele ri, aí ele olha pro outro cara pra fazer o cara rir, aí ele bate palma. Pelo amor de Deus, velho. A moezinha toda triste. O que é isso? O que é isso? O que? Oxe! O cara caiu aonde ali, velho? Essa musiquinha é mó boa. O cara caiu embaixo do banco, velho. Que que é isso? Tadinho. Olha o mineral. Água mineral. Que cor? Minza, né? É grado. Agora tá preto amanhã. Tá preto igual a minha bu... Ah, para. Botou um pi aí, pelo amor de Deus. Olha aí, velho. Que que é isso? Ó, vou assistir só mais esse aqui, vamos ver se for bom. Se for bom, eu vou rir. Se não for bom, eu não vou rir não, hein? Ó, a manteiguinha. Ah. O bagulho caiu que nem uma pedra. Que isso? Olha ali, velho. Ó. Ele vai jogar na frigideira, ó. PÁ! Olha o barulho que faz isso, mano. Pelo amor de Deus. Ó, já vou acabar o vídeo por aqui, porque eu já reagi bastante vídeo. Já me inscrevi em alguns canais, ó. O editor vai colocar aí na tela todos que eu me inscrevi. E esse vídeo ficou muito bom, mano. Gostei demais. Rachei o bico de alguns vídeos que eu vi. Próximo vídeo que eu vou fazer desse Tente Não Rir aí, que eu vou me inscrever no canal de vocês, vai ser o seguinte. A pessoa que me seguir no Instagram, que vai estar aparecendo na tela aí, ó. Arroba João Pedro. E me mandar uma mensagem falando que acabou de seguir, que veio pelo vídeo. Ou seja, você chega no meu Instagram, começa a me seguir e fala. Acabei de te seguir aqui, João. Eu vim pelo vídeo. Aí depois eu vou pegar essas pessoas que me seguiram lá. E no próximo vídeo eu vou fazer um Tente Não Rir. E a cada risada que eu der, eu vou seguir uma pessoa lá, mano. Então é isso. Segue eu lá. Já manda mensagem também pra você estar participando aí. E por hoje é isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, dá like no vídeo se você gostou. Comenta aqui também que vai ser muito importante. Porque eu não vou fazer só essa do Insta que eu falei, não. Vai ter vídeo que eu vou pegar os comentários aqui, vou escolher uma pessoa e vou me inscrever no canal dela. É muito importante o seu comentário aí, certo? Um beijo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tchau.